Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí tripa, quebra pivete! Glorificarei pelo nome do Senhor, amém. Me entregar de vez para os braços do Senhor, meu Rei. Pois o céu vai se abrir, e o sol vai ressurgir, quando o vendaval passar. E Jesus me conduzir, me trazendo inspiração, pra que eu possa canetar. Jesus vai me ouvir, meu clamado vai subir, chegar em Ti. Ó Senhor, dai a proteção pra mim. Jesus vai me ouvir, meu clamado vai subir, chegar em Ti. Ó Senhor, dai a proteção pra mim. Glorificarei pelo nome do Senhor, amém. Me entregar de vez para os braços do Senhor, meu Rei. Pois o céu vai se abrir, e o sol vai ressurgir, quando o vendaval passar. E Jesus me conduzir, me trazendo inspiração, pra que eu possa canetar. Jesus vai me ouvir, meu clamado vai subir, chegar em Ti. Ó Senhor, dai a proteção pra mim. Jesus vai me ouvir, meu clamado vai subir, chegar em Ti. Ó Senhor, dai a proteção pra mim. E aí tripa, quebra a pivete. Jesus vai me ouvir, meu clamado vai subir, chegar em Ti. Um salto pra mim. Obrigado.